Música Então, que notícia eu tenho pra falar pra vocês aí, né, sobre a StrimCraft? Bom, né, poxa cara, StrimCraft, mano... Antes de eu falar sobre a notícia triste da StrimCraft, eu vou falar a notícia... A notícia não, as coisas boas que eu tive lá na StrimCraft. Bom, a plataforma da StrimCraft, eu conheci ela o ano passado, né, depois que ela já tava oito meses aí, né, nativa, né, desde oito meses aí, depois da sua inauguração, né, eu conheci a StrimCraft e depois que a StrimCraft entrou na ReStream, né, que é o site que eu uso pra fazer live em vários lugares diferentes, né, eu comecei a fazer live na StrimCraft também. Cara, a StrimCraft foi o primeiro lugar, assim, que eu comecei a fazer live que eu consegui muitos seguidores, cara, em pouco tempo. Foi o lugar que eu consegui mais seguidores, né, mais pessoas seguindo o meu canal, seguindo a minha live, em pouco tempo. A StrimCraft também foi uma das primeiras plataformas que eu fiquei na página inicial do site, né, porque quanto mais pessoas deixam like na sua live ou passam pela sua live, a sua live fica em destaque na página principal do site. Então foi a primeira plataforma que eu consegui bastante seguidores em pouco tempo, foi a primeira plataforma aí que me deixou eu na página inicial do site e foi a primeira plataforma aí que eu recebi dinheiro, cara, por incrível que pareça. Foi a primeira plataforma que eu recebi aí primeiro o dinheiro, antes do YouTube, inclusive, né. E lá na StrimCraft eu recebi dinheiro, né, através das doações que vocês fizeram, né. Eu já fui contratado da StrimCraft também, já tive um contrato com eles lá, só que eu não consegui atingir as minhas metas lá, né. Daí depois de seis meses o contrato meu foi cancelado, né, nada mais do que justo, né, eu não consegui atingir as metas lá, né. Então, daí eles encerraram o meu contrato na StrimCraft. Já fui contratado de lá, já saí no Instagram da StrimCraft, né, eles me promovendo, eu imitando o Pikachu no Instagram oficial da StrimCraft, né. E não foi da StrimCraft Brasil, não, foi da StrimCraft Mundial, né, porque eles têm dois Instagram, né. Então, a StrimCraft, cara, e também fora outras coisas, né, você pode enviar, compra moeda pra enviar pro seu streamer, você ganha moeda de outras pessoas, você ganha bilhetes assistindo a live, mano, você consegue colocar o ícone na frente do seu nome, cara, você vira VIP do canal, você pode virar VIP do canal, assinante do canal, seu nome fica de outra cor, quando você assina o canal, quando você chega no bate-papo, avisa que você chegou no bate-papo, tem como deixar um milhão de likes sem parar, você pode ficar clicando no like sem parar na StrimCraft lá, que quanto maior for o número de likes, vai somando tudo. Cara, tem muita coisa bacana e legal que eu tenho pra falar da StrimCraft aí, né, Cara, eu amava a StrimCraft, eu amo a StrimCraft ainda, né, eu gosto muito de lá, eu já até pensei em fazer live só lá, né, mas como a maioria da galera me acompanha aqui no YouTube, né, daí ia ficar meio chato, né, eu sair de repente daqui pra lá. Mas enfim, cara, só tenho coisas boas pra dizer, ah, fora a comunidade da StrimCraft, né, mano, comunidade StrimCraft Brasil sempre fazia as KissCraft lá, né, onde sorteava o pessoal com moeda, com mouse, enfim, tinha várias coisas lá, mano. Tem o Discord da StrimCraft também, né, onde tem uma parte lá brasileira, onde nós streamers e pessoas que assistem as lives também poderiam interagir lá, né, falar sobre a comunidade, falar sobre o site, erros, melhorias, sugestões e coisa e tal. Então, mano, a StrimCraft foi, pra mim, a melhor plataforma de live que eu já conheci, já fiz live e foi a plataforma que eu mais gostei em todo esse tempo de lives aqui, mano, que eu faço. Eu sinto carinho super grande pela StrimCraft, eu amo aquela plataforma, é uma plataforma bem legal que eu utilizo até hoje, inclusive eu tô ao vivo na StrimCraft lá, né. Só que, tudo que é bom dura pouco, né, cara. Infelizmente aí, né, coisa boa deveria durar mais e durar pra sempre, né. Mas tudo que é bom dura pouco. E a notícia triste que eu tenho pra falar pra vocês aí, né, é que esse mês vai ser aí, né, o último mês aí que eu faço lives na StrimCraft, porque a StrimCraft irá fechar. Exatamente. A StrimCraft vai acabar. Não vai ter mais StrimCraft, nem o aplicativo e nem o site. A StrimCraft vai acabar, não vai existir mais. Infelizmente, vai acontecer isso. Então, esse é o último mês aqui, né, que eu faço live na StrimCraft e é o último mês também pra vocês acompanhar aí, né, os streamers que vocês gostam lá na StrimCraft. A StrimCraft vai acabar, não vai existir mais, tá bom? É uma notícia muito triste. Inclusive, eles avisaram todo mundo, né, avisaram no site da StrimCraft, no blog da StrimCraft, no aplicativo, né, da StrimCraft, eles avisaram pra todo mundo lá. E também os streamers que fazem live lá, também tá avisando todo o pessoal que acompanha eles lá, né, tá avisando que vai acabar. Não vai existir mais a StrimCraft, né. Vai acabar. Então, você que tem moeda lá, já faz a doação de moeda pra mim ou pra um outro streamer que você gosta, você que tem moeda lá, já gasta todas as suas moedas lá, beleza? Todos os seus bilhetes lá, que não vai existir mais a StrimCraft. Infelizmente, né, cara. Enfim, foi aí, né, uma empresa, uma plataforma legal, né, que não vai existir mais, né. Enfim, né. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto